O que é o Jogos? O que é o Jogos? Nós vimos uma boa sequência de jogos, bons resultados, e o objetivo é dar sequência a essa boa senda de resultados. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, o Braga tem uma equipa muito boa, mas aqui em nossa casa e com o apoio dos nossos adeptos acho que podemos fazer coisas engraçadas. O que é o Jogos? São jogos diferentes, foram jogos bem conseguidos da nossa parte, infelizmente por detalhes, como foi dito pelo ministro na altura, acabamos por entregar o jogo ao Braga e é garantir que não entregamos desta vez, porque vamos focados, com a missão bem estudada e com o único objetivo que é ganhar. Com o apoio dos nossos adeptos, vamos ter casa cheia, acho que vai ser importante para nós, vamos sair dessa emoção de jogador. A verdade é que não temos trabalhado de forma diferente, sabemos que todas as equipas têm momentos menos bons, o nosso durou algum tempo, infelizmente, mas já estamos na outra fase da época, que é com os resultados positivos e o objetivo é mesmo dar sequência a isso. O jogo do Braga podia ter vindo na fase em que nós estávamos a perder ou a não ganhar também, que ia ser numa boa altura, porque ia ser o jogo ideal para dar a volta. Acho que jogos com o Braga é sempre uma boa altura para haver jogos com o Braga. Infelizmente, nós temos jovens com muita qualidade e com vontade de aprender, portanto, isso também facilita o meu trabalho. Ainda que o meu trabalho não seja este, mas sinto-me bem no papel de ajudar os mais jovens, porque também já fui jovem, já fui ajudado e acho que é importante. Ainda mais importante para mim é saber que eles querem ser ajudados por mim. Isso facilita o meu trabalho também. PRAGAS 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 PRAGAS